Olá, bem-vindo ao Papo Cidadão. E a nossa conversa de hoje será sobre fake news. Mas antes, vamos ver uma reportagem especial sobre o tema. As pessoas, elas não param para pensar o dano que ela pode causar na vida de uma pessoa, porque isso destrói. Você tem medo de sair na rua. Eu andava apavorada. Eu tinha medo de sair na rua. Se eu andasse a distância de 100 metros, um carro indo para a mesma direção que eu, eu já entrava em desespero achando que a pessoa estava me seguindo. Então, abala você de uma forma assim que você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue mais viver. Então, se você não parar e pensar, eu tenho que reagir, eu tenho que lutar e provar que isso não é verdade, você morre ali aos poucos. Essa servidora loira aí, ó, deixou o carro lá fora, no estacionamento encostado, vai bater o ponto eletrônico e vai embora. Foi por volta de 10h40, uma colega que estava de férias, me ligou e disse do vídeo que estava circulando. Perguntou se eu já tinha visto, eu estava sabendo. Eu falei que não tinha visto, não estava nem sabendo. E aí, por volta de 11 horas, outra colega me mandou o vídeo. Aí foi quando eu vi e fiquei sabendo do que estava acontecendo. Nesse universo de circulação muito rápida e muito simples da informação, da internet, ela empodera todas as pessoas a serem não só consumidores de conteúdo, mas também produtores de conteúdo. O que é muito rico, diversifica muito o debate, mas traz também mais riscos de material de baixa credibilidade. Eu estava trabalhando, eu sempre trabalhei da forma correta, nunca faltei um dia de serviço, nunca burlei ponto eletrônico. Então, assim, uma mentira dessa, a pessoa não pode simplesmente jogar ali nas redes sociais e ficar por isso mesmo. O importante é que a ideia de fake news fique limitada à informação que é deliberadamente falseada. Ou seja, aquilo que é, entre aspas, fraudado para que pareça ter um fundamento sem correspondência na realidade. Esse conceito de fake news e de como se atua com fake news, desde o camarada que espalha nos grupos, até o cara que pensa e vai estabelecer uma fake news desde a origem dela, esse processo é um processo muito amplo, é um crime extremamente dinâmico. A repercussão do vídeo foi uma situação, assim, devastadora, né, na minha vida, porque em questão de segundos, ele já estava sendo compartilhado, assim, de forma muito rápida. Então, as pessoas que viam, depois que me falavam, falavam que ele já estava sendo compartilhado no Facebook, no YouTube, em todas as redes sociais, até então. Canal de TV, jornais, né, então, em todo quanto você pensar que estava sendo veiculado, ele estava. Teve um jornais que estampou a minha cara lá, botando que eu bati o ponto, ia embora, colocou meu nome completo, colocou minha remuneração, a placa do meu carro, o setor que eu trabalhava. Então, expôs a minha vida, assim, de uma forma que eu nunca imaginei. A legislação no Brasil não tem nenhuma menção a fake news. Agora, tem a permissão, a possibilidade de remoção de conteúdo da internet, que seja ilícito e de responsabilização dos autores por esse conteúdo ilícito. De modo que o fato de não haver, na legislação, uma previsão de fake news, não significa que não seja possível responsabilizar as pessoas que deliberadamente disseminem desinformação. O problema hoje é que, na verdade, as pessoas estão conectadas por WhatsApp, quer dizer, você tem um universo muito grande de pessoas ligadas por WhatsApp. A gente recebe fake news o tempo todo nos nossos grupos. E para pessoas que conseguem perceber isso, rapidamente você vê, quem me mandou isso, que fonte é essa, eu conheço essa fonte. Não, eu não conheço essa fonte. Quando isso vem da imprensa organizada, de saída é difícil imaginar que seja fake news. Mesmo que seja uma informação com a qual não se concorde, ou que no final não se revela verdadeira, é parte normal da atividade da imprensa levantar opiniões, versões, possibilidades. Então, qualificar um ato de imprensa como fake news é particularmente problemático. No dia que aconteceu isso, à noite nós fomos na delegacia para registrar a ocorrência, registrei e ficou por meses, mesmo depois do caso sendo resolvido, a polícia já dando lá a resposta de ter achado a pessoa, de ter comprovado que realmente era mentira. Até hoje esse vídeo ainda circula. Existe um sistema regulado pelo marco civil da internet para que se identifique o responsável por determinada conduta dentro das redes em geral, dentro da internet. Então, frequentemente as pessoas não usam nomes verdadeiros, não usam uma identificação que seja imediatamente disponível. Mas é possível pedir ao provedor de aplicação que forneça os dados de conexão, tanto o IP que a pessoa utilizou, o horário, para que com esses dados se possa chegar até o responsável. Assim que a polícia investigou, descobriu a autora ali daquele vídeo, eu entrei na justiça. Eu pedi uma indenização e uma retratação. Que a pessoa que se considera ofendida, naturalmente pode pedir ao judiciário que analise esse conteúdo, se de fato ele é ofensivo ao direito à honra, ao direito à intimidade, ou algum direito específico, para que ele seja removido. E, portanto, há uma jurisprudência muito rica, inclusive uma jurisprudência que foi consolidada e lapidada pelo Superior Tribunal de Justiça, tem um papel importantíssimo e muito louvável nesse assunto e que tem garantido que essas ordens sejam rápidas e sejam cumpridas eficazmente. As fake news, elas interferem no cotidiano das pessoas, na própria saúde. Tem pessoas que acabam não vacinando filhos e com risco dessas crianças morrerem, efetivamente as pessoas, elas terem essa responsabilidade sobre um fato desse, por conta de fake news e isso a gente vê o tempo todo nos grupos de WhatsApp. Eu acho que a forma mais efetiva de controlar as fake news é a partir da educação. Então é muito importante que as pessoas tenham uma postura cética, cautelosa em relação àquilo que elas observam na internet, seja num aplicativo, seja numa rede social, ou seja num grupo de WhatsApp que chega numa corrente, as pessoas devem ser céticas e verificar a informação antes de acreditar cegamente na informação, especialmente antes de compartilhar essa informação como se fosse verdadeira. Depois do que eu passei, eu tenho cuidado, não é nem em dobro, eu triplico esse cuidado, porque às vezes você só vê ali uma parte da matéria, de repente você já compartilha, você não sabe o que está ali por trás. Então nisso aí você pode causar até mesmo uma pessoa inocente via ser vítima de algo como eu passei. A gente sempre tem que ver o que está ali e não passar adiante. E você, acredita em tudo o que lê ou recebe pelos grupos de WhatsApp? No próximo bloco eu vou conversar sobre esse assunto com o advogado Frank Né de Santa Cruz, especialista em Direito Digital, e com o jornalista e professor da UNB, Paulo José Cunha. Eu volto já. Papo Cidadão de volta. E para começar a nossa conversa sobre fake news, eu recebo aqui no estúdio o advogado Frank Né de Santa Cruz, especialista em Direito Digital, e o jornalista e professor da UNB, Paulo José Cunha. Muito obrigada por terem vindo, é muito bom mesmo ter vocês aqui no nosso papo. Então, para a gente começar a nossa conversa, ultimamente a gente tem ouvido falar muito sobre fake news, mas antigamente quando alguém falava sobre alguma notícia falsa, logo associava isso a um boato. E aí para o jornalista aqui presente, eu gostaria de perguntar, tem uma diferença entre fake news e boato? A única diferença é a tecnologia. No passado, você não tinha a internet para multiplicar a difusão do boato, como acontece hoje. Mas o boato em si mesmo, ele continua tendo a mesma natureza. A grande dificuldade é neutralizá-lo. No passado, quando você tinha, por exemplo, numa campanha eleitoral, um boato difundido contra um candidato, aquelas folhinhas que eram soltas às vezes ali nas urnas de eleição, ali perto do local da votação, era possível, de alguma forma, o candidato na propaganda eleitoral desmentir aquilo e acabou. Neutralizava de alguma forma. Ou então, quando havia uma publicação que colocava um boato, alguma coisa que era contrária a, sei lá, a uma instituição ou a alguma pessoa, era possível retirar das bancas a revista, o jornal, etc., ou sair uma errata, etc. Era possível. Hoje, é praticamente impossível desmentir uma fake news. Eu digo isso com absoluta tranquilidade, porque tecnologicamente se diz que é possível fazer o rastreamento. Mas já há mecanismos desenvolvidos maliciosamente para impedir o rastreamento de uma informação transmitida de uma forma voluntária, de uma forma, digamos assim, proposital contra alguém ou contra alguma instituição. E a velocidade também com que essas fake news elas são espalhadas, né? Justamente o que você disse. Nos dias atuais, a internet está aí. E no mundo todo, alguém pode receber uma informação falsa. E aí, juridicamente falando, a gente já tem uma definição do que é fake news? Samanta, essa colocação que o professor Paulo colocou, ela é muito pertinente. E você comentou sobre a questão da velocidade. Tecnologicamente, hoje, nós vivemos um conceito que chama-se velocidade exponencial. A velocidade exponencial é quando notícias, fatos, informações ganham proporções imensas em pouco tempo. E da forma que o professor colocou, é uma grande verdade, todo o aparato tecnológico, ele é feito para preservar a informação. Ele é feito em uma sociedade onde existe uma reputação digital. Então, juridicamente, se falar um conceito de fake news, é difícil, porque o direito, ele exige conceitos muito bem estabelecidos com seus limites. E a fake news, ela existe, sobre ela, toda uma anatomia. O que é um fake news? É uma notícia que você está, eventualmente, difamando um cidadão? É uma notícia que você venha prejudicar um candidato em um processo eleitoral? É uma notícia que você venha prejudicar uma empresa, um produto? E em qual contexto? É uma notícia do passado, que replicada hoje, fora do contexto, dá um caráter de veracidade? Então, essa dificuldade de delimitar faz com que o direito, então, tenha que, em alguma medida, analisar caso a caso, para poder fazer uma análise, entender o enquadramento, se naquela situação, os direitos violados da pessoa alvo ou vítima, e qual a dimensão da violação desse direito, para poder, então, buscar uma tutela judicial, se for o caso. Ao longo da disciplina que eu ministro na Universidade de Brasília, que é jornalismo e fake news, a gente percebeu que o principal problema, como diz o Frank, e eu concordo inteiramente, é a definição. É preciso, porque para você ter uma atitude jurídica, você precisa, pelo menos, definir o objeto. E até hoje ainda não saiu uma definição que conseguisse abarcar o problema da forma como juridicamente se exige. Exato. Agora, por outro lado, uma notícia falsa, então, vamos chamar a fake news de notícia falsa, ela pode violar uma dimensão de direitos que estão dentro da esfera dos direitos da personalidade. A imagem, a honra, a reputação das pessoas. Nesse sentido, o nosso ordenamento jurídico, seja ele o civil, seja ele o penal, seja ele o próprio direito constitucional, já tem instrumentos que permite fazer a interpretação e, havendo ali uma violação de um direito da personalidade, por exemplo, que se busque a tutela. Seja essa tutela um ressarcimento por um dano moral, um dano à imagem, um dano à reputação da pessoa, seja isso mais gravoso, que pode até mesmo encerrar uma ação penal. E agora a gente tem uma pergunta que a gente recebeu pelo Instagram. A Tássila Rodrigues, quais os mecanismos corretos para se verificar a veracidade das notícias veiculadas? E aí, Paulo, tem como? Tem. Tem, sim. Hoje existem instituições de checagem de informação que são extremamente úteis. Então, é possível você consultar esses órgãos antes, por exemplo, de passar para frente uma informação que pode ser bombástica, pode ser espetacular, mas só por esse fato a gente já começa a desconfiar dela, já deveria, pelo menos, desconfiar dela. Porque, normalmente, uma informação bombástica demais ela já merece um descrédito. A gente tem uma pergunta do Instagram do Everton Ferreira. Quais são as medidas judiciais cabíveis no caso de fake news? Então, Everton, a primeira questão importante é verificar qual é a amplitude, o alcance que aquela notícia falsa gerou na repercussão da pessoa, da instituição, do produto. Verificado esse alcance, é possível você manobrar uma ação na esfera civil, que justamente na esfera civil você busca uma reparação por um dano moral, porque aquilo afetou a sua dignidade, afetou a sua reputação perante a sociedade. Então, você conseguindo identificar o autor, que é uma questão pré-requisito, qual é o autor, buscar um instrumento. Nós temos hoje, por exemplo, o marco civil da internet, no seu artigo 19, ele traz ali que quando esse impulsionador é uma mídia, uma plataforma digital, se essa plataforma digital ela é notificada que aquilo se trata de uma notícia falsa e ela não toma providências para cessar aquela divulgação, ela responde. Então, ou seja, nós temos instrumentos contra plataformas, nós temos instrumentos contra as pessoas, então é necessário entender o contexto para se buscar os instrumentos mais adequados. Mas a questão importante é que há instrumentos. Eu penso que não há necessidade de criar um novo arcabouço jurídico. Nós temos no Brasil uma cultura muito forte de penalização, de encarceramento, de criminalização. Eu acho que, na verdade, o que falta é a semente da verdade não existe, mas existe a semente do conhecimento. E o conhecimento, através de estudo, pesquisas, políticas públicas direcionadas para essa questão, pode gerar na população essa percepção da importância de verificar os fatos antes de propagar, comentar, curtir, e esse universo todo que nós conhecemos. Mas a gente percebe uma... Eu vou chamar de lentidão da justiça, na verdade a expressão não é bem essa. Seria o cumprimento de todos os protocolos que a justiça exige, o que é extremamente necessário, ninguém está questionando isso, mas que torna lenta a tomada de decisão no sentido do reparo do dano causado ao cidadão ou à instituição afetada por uma fake news. E a gente viu isso na última eleição. Me lembro que a senadora Marina Silva só conseguiu a reparação, a retirada do ar de algumas informações falsas que estavam sendo veiculadas contra ela, se não me engano no Facebook, passada a eleição. Ou seja, o efeito já tinha, o efeito danoso que eventualmente pudesse ter, já tinha ocorrido. Isso de fato é um grande problema nessa sociedade da informação, nessa sociedade global, amplamente conectada em rede e vivendo na rede. Mas aí são dois elementos, professor. Um elemento é usar os recursos que as próprias plataformas disponibilizam, onde faz-se a denúncia. O outro recurso é o recurso judicial, que o senhor de fato está correto, existe uma certa lentidão. Essa lentidão, existem os mais diversos motivos, entre eles eu poderia citar que a necessidade do judiciário de ter certeza de que aquilo de fato está causando um dano à imagem, à repercussão de alguém. E depois disso, todo o trâmite processual também que tem os seus tempos, que pode de fato, infelizmente, gerar essa lentidão. O fato é, nós estamos durante de uma realidade relativamente nova, não nova no sentido do fato em si, porque fake news, como a pessoa colocou logo no início, é um fato antigo, desde os boatos, mas no uso das mídias sociais. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque agora a gente tem que fazer uma pausa rápida. Mas a gente volta daqui a pouco com mais Papo Cidadão. Até lá! Estamos de volta com o Papo Cidadão. Aqui comigo, o advogado Frank Ned Santa Cruz, especialista em direito digital, e o jornalista e professor da UNB, Paulo José Cunha, para conversar sobre fake news. Então, quando a gente fala de fake news, não dá para não falar em eleições, não tem como dissociar uma coisa da outra. E aí, sobre essas questões de campanha, de conscientização, inclusive até o TSE criou um conselho consultivo com diversos especialistas justamente para debater questões sobre redes sociais, fake news nas eleições, qual é o impacto dessas fake news nas eleições para a gente tentar ter um cenário diferente no próximo pleito. E aí, a gente vê a importância disso, ainda mais considerando que é uma eleição, é um processo democrático e que quanto mais claro e mais limpo for, é melhor para a sociedade. falando sobre isso. É verdade, do ponto de vista eleitoral, e eu passei aqui de raspão citando o caso da senadora Marina, ex-senadora Marina Silva, mas a questão, ela tem uma importância muito maior se a gente considerar também algumas dificuldades adicionais nesse processo. Só para a gente entender melhor, o fenômeno das fake news, no caso, da difusão de informações via internet, que é o que a gente está tratando aqui, está considerando fake news, a gente tem que considerar a existência das bolhas de opinião. As bolhas de opinião impedem, por exemplo, que uma pessoa que tenha uma visão a respeito de algum ponto de vista, ela mude de opinião a partir de uma informação em sentido contrário. Por quê? Porque ela deseja continuar acreditando no que ela acredita. então ela não quer mudar de opinião mesmo que se ofereça e diga eu tenho provas de que isso em que você acredita está errado. Não adianta. A segunda coisa é a partir daí a criação do que se chama de pós-verdade. A pós-verdade é uma informação falsa que de tão repetida e tão retroalimentada ela se converteu na verdade, entre aspas, que é muito, muito, muito difícil de você conseguir desfazer. Sim. E ainda sobre essa questão de eleições e fake news a gente tem uma pergunta do Instagram do Tiago Ariello. Fake news pode anular eleição? Olha, Tiago, essa é uma pergunta interessante, né? Pegando-se a questão que o professor Paulo colocou das ilhas, né? Nós vivemos uma sociedade na rede onde nós temos diversas ilhas de opiniões e talvez até continentes de opiniões, né? E dentro do contexto das eleições o risco que as fake news podem causar aos sistemas democráticos. Porque você pode, através de notícias falsas, mudar o resultado no pleito, né? De intenções de voto ou até mesmo do voto. Então, eu acredito, apesar de nós não termos um caso concreto, que eventualmente, se você consegue, dentro de um cenário de resultado eleitoral, há uma comprovação de que houve toda uma estrutura, uma anatomia de criação de notícias falsas. Que essa anatomia de notícias falsas, ela foi financiada eventualmente por um partido, por um candidato, a partir de mecanismos para este propósito. Sendo isto comprovado, eu penso que, em tese, é possível se pensar num possível questionamento do resultado. A Luciane Cristina quer saber, quando a fake news é propagada por um meio de comunicação ou por um político, como resolver a questão? Eu acredito que, a resposta é sua, mas acredito que vai ser mais ou menos do mesmo caminho de qualquer pessoa que se sinta atingida por uma notícia falsa. Não é diferente pelo fato de ter sido propagada por um meio de comunicação ou por uma... É porque muita gente pensa que o fato de ter sido propagada, não tanto por um veículo de comunicação, mas por um político, muita gente pensa que vai acabar dando em nada, pela cultura que a gente tem no nosso país. Mas aí é porque é preciso também acabar com essa história de que a liberdade de tribuna, que é assegurada, inclusive, constitucionalmente, tem que ser assegurada mesmo, ela é super necessária para o exercício democrático, não pode ser confundida com a liberdade para o cometimento de delitos. São coisas completamente diferentes. Então, um deputado, um senador, um vereador que usa a tribuna e na tribuna ele eventualmente comete excessos, ele não pode ser punido pelo fato dele falar. Mas, se ele cometer um crime ao fazer afirmação tal ou qual, ele pode responder judicialmente. Exatamente. O professor está extremamente correto. A liberdade de expressão, a nossa Constituição, ela amplamente ampara a liberdade de expressão e, numa sociedade democrática, assim deve ser. nós devemos sempre proteger a liberdade de expressão, o falar. Mas, entretanto, quando esse falar ele transpassa o limite do razoável, quando ele afeta direito de terceiros e, principalmente, sendo ele um político que é uma pessoa que tem um compromisso social muito maior do que o cidadão comum, não que o cidadão comum não o tenha, mas o político por representar toda uma coletividade tem um compromisso muito maior, eu penso que a sanção deveria também ser maior quando esse político ele usa desse tipo de mecanismo de subterfúgio para poder conquistar o seleitorado ou ganhar fotos. A gente ainda poderia falar sobre isso por muito mais tempo, mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso papo. Eu que agradeço pela gentileza do convite, Samanta. Obrigado, Samanta. Obrigado, professor Paulo. Até uma próxima oportunidade. Eu conversei com o advogado Frank Né de Santa Cruz, especialista em Direito Digital e o jornalista e professor da UNB Paulo José Cunha. Também quero agradecer a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Na semana que vem tem mais, viu? Até lá. Legenda Adriana Zanotto